Ô Luana, a Menina dos Olhos, né, o bebê do Alexandre, é o ranking dos políticos, né, que ele cria com tanto amor e cultiva e faz um bem social tão grande. A sua Menina dos Olhos é a Conecta. Exato. Conta pra nós o que é a Conecta, como funciona. Sim, sim, até ia comentar isso, quando eu vi o Alexandre falou, tem que votar nos caras, falei, tem que votar nas minas também, então agora eu vim aqui defender as minas, né, Alexandre? Nos caras. Nas minas. Eu não gosto muito dessa pessoa, mas tudo bem. A gente já tenta pra poder incluir todo mundo, mas eu acho que, assim, realmente a Menina dos Olhos agora, eu, no ano passado, depois de voltar do mestrado, eu já tava há muito tempo, quando, na verdade, vou contar a história, né, rápida. Por favor, não, pode. Quando eu fui em 2017 pro Congresso, né, a primeira coisa que eu senti depois de entrar, eu nunca tinha ido pro Congresso pra defender uma pauta, primeiro, né, eu tinha ido pra fazer reunião, às vezes eu ia ali nos ministérios, mas nunca tinha entrado no Congresso pra defender uma pauta. E eu não sou economista, né? Então, primeiro, eu precisei estudar a reforma da Previdência, o sistema previdenciário, pra poder entrar lá e falar com alguma propriedade. Mas eu falei, eu vou lá fazer um diagnóstico primeiro, eu vou entender como que tá, como que é esse ambiente. Que é, inclusive, o que você ensina a gestão pública a fazer, né? Exatamente, faz um diagnóstico. Um diagnóstico. Uma coisa que eu senti, primeiro, o que causa, né, que é aquilo que você não entende direito o que tá acontecendo, a gente andando pra lá, pra cá, pra cá, as comissões acontecendo e tal. Depois de entender isso, tinha pessoas me ajudando. A segunda sensação foi, esse ambiente não é pra mim, porque eu não me vejo aqui. E, segundo, as pessoas que vêm falar comigo estão procurando um homem atrás de mim, porque o tempo inteiro vinha e eu falava, ah, você é do CLP? Mas quem que é o presidente? Eu falava, não tem, sou eu mesma, você pode falar comigo, tá? Mas quem que é o patrocinador? Estão sempre procurando um homem, uma figura masculina ali. Quem que tá por trás dessa menina vindo aqui falar de um tema tão complexo? Só um parêntese de que eu acho importante pontuar pra quem tá nos ouvindo, isso porque a Luana não foi criada num ambiente de militância, pelo contrário. Você fala que teve inúmeras referências femininas muito fortes. Exato. Então, essa leitura que você faz hoje foi uma leitura que você começou a perceber na prática, efetivamente. Sim, primeiro, eu conto essa história aqui, primeiro eu me orgulhava, porque eu via que eu tinha superado, primeiro, a minha história pessoal, enfim, sempre tive orgulho disso, mas eu me via muitas vezes em prefeituras, em governos, em mesas, com dez homens e eu liderando a reunião. Eu lembro uma reunião que a gente teve no Rio de Janeiro, todo o secretariado e o governador, e eu conduzindo a reunião. E eu olhei em volta, só tinha eu e uma moça sentada atrás, anotando as coisas da reunião. Então, mas nesse momento eu ainda tinha aquela sensação de, poxa, que legal, estou aqui no meu lugar, eu posso colocar minha posição, eu estou liderando um processo importante e consegui crescer num ambiente desse. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui para o Congresso, estartou, me deu um estalo de que aquilo ali era muito esquisito, realmente, né? De que não era só, eu não deveria me sentir, de novo, só orgulhosa de estar ali, mas indignada do porquê que só eu estava ali ou porquê só eu e mais algumas. E eu fui olhar os números, falei, deixa eu entender, né? Por que esse ambiente tão hostil, sem contar as pessoas chamando de menina, ou desconsiderando fala, cortando, enfim, várias questões ali do ambiente, né? Micro machismos e tudo mais. E aí eu fui olhar os números, falei, ah, tá, então eu já entendi por que eu estou me sentindo assim, só tem 10% de mulheres aqui, né? Na época era 2017, não tinha ainda tido eleição. Então, passou para 15%, o que não é ainda, né, o ideal, mas aumentou naquela época. E aí eu fui para fora e lá eu percebi, aí minha cabeça abriu ainda mais, porque eu vi no mestrado muitos grupos discutindo a questão de participação feminina em vários países. Eu estava no mestrado com 53 países, né, pessoas de 53 países. Eu falei, poxa, isso aqui é no mundo inteiro, né, não é só no Brasil. E comecei a conversar com as pessoas, falando, como é que é a questão da política de equilíbrio de gênero no seu país, como que funciona. E aí eu comecei a comparar, até um dos estudos que eu fiz foi comparando o sistema de cotas, que no Brasil a gente chama de sistema de cotas, gente, mas não é um sistema de cotas, né? O sistema é de equilíbrio de gênero. A gente tem uma política que, ela preconiza que você não tenha mais de 70% de pessoas do mesmo gênero disputando eleições, né, que a gente criou lá atrás em 97. Então, não é uma política de 30% de cotas para mulheres, como muitas pessoas falam. Ela é uma política simplesmente para você ter um equilíbrio ali dentro da competição. Só que virou 30% de cotas. Por quê? Os partidos quase não conseguem chegar nesse percentual. E eu fui entender por que que isso acontece. Tem, sim, uma questão de, como muitas pessoas falam, mas mulher não se interessa, nem tem candidata. Mulher não vota em mulher. E aí você começa a pesquisar, a entender o porquê que isso acontece. Já aconteceu comigo também, quando eu era executiva. Muitas vezes eu estava montando um painel de um evento e eu chamava só os homens. Porque é um ambiente masculino, né? Um ambiente da política, gestão pública e, dependendo das áreas, no setor privado também, tem ambientes que só tem homem, ou a maioria são homens. Isso vai reafirmando vieses que, inclusive, as mulheres têm. Na hora de votar, as mulheres não consideram as mulheres como a primeira opção. Porque é um número menor e porque, historicamente, a gente não tem grandes exemplos dessas mulheres atuando nesses espaços. Então, quando eu voltei do mestrado, eu falei, eu vou criar, até pela minha experiência no CLP, formando lideranças, tantos anos, vou criar uma coisa só para mulheres. E aí comecei a pesquisar, entender o que estava acontecendo nesse ecossistema. Tem algumas outras organizações e movimentos trabalhando com essa questão de estímulo. O próprio Renova BR tem lá sempre uma questão de equilíbrio. Tem Vamos Juntas, tem Elas no Poder. Tem vários movimentos, mas nenhum com essa formação bem pragmática de campanha. Como é que eu lidero a minha campanha? Como é que eu valorizo e crio um processo de candidatura que seja planejado mesmo para ganhar? Agora, Luana, você comentou da porcentagem, você falou, acho que 70%. 70, 30%. 70, 30%. 70, 30%. Como é que, assim, só para quem está de casa ouvindo, até para mim também, que eu fiquei com essa dúvida, quem que chegou a essa conclusão de que isso, essa porcentagem é boa ou é ruim? Pois é. Assim, por que que, sei lá, ter mais mulheres na política é melhor ou é pior? Como é que eles chegaram nesse estudo, assim, de 70 a 30? É, primeiro 70 a 30, eu acho que deveria ser meio a meio, no mínimo, assim, pelo menos até a gente chegar numa igualdade, aí como o Chile agora acabou de, inclusive, ultrapassar a participação das mulheres, né, na última eleição. Então, é, mas foram, assim, quem definiu isso foi o Congresso, né, e o Congresso, a maioria, são homens, então, naturalmente, é como a gente fala, né, o Congresso, ele define o valor do seu fundo eleitoral, ele define o valor dos seus salários, ele define uma série de questões que impactam nos seus salários, né, benefícios, enfim, e isso impacta também nessa legislação, quem definiu foram os homens, em maioria, né, em sua maioria, porque em 97 a gente tinha uma participação ainda menor, em 2017 a gente estava com 10%, naquela época era 7%, 8% de participação feminina. Mas você acha que isso tem que ser, desculpa, só te cortar, porque estou indo tudo em bala aqui, eu estou querendo aproveitar, você acha que isso tem que ser alguma coisa imposta, então, porque do jeito que pareceu para mim, assim, ah, beleza, existe um problema latente aí, visível de falta de mulheres na política, e aí você está querendo trazer também, com toda a tua experiência, mulheres para entrarem na política, né, a gente acabou trazendo já aqui a Ana Campagnolo, né, ela comentou a respeito também dessa questão das mulheres na política, né, só que eu lembro que ela comentou um assunto específico que ela falou, mas que justamente isso você comentou, tipo, ah, cara, assim, é livre, as mulheres elas podem se candidatarem se elas quiserem, tipo, as mulheres é que às vezes não querem se candidatar, eu queria saber de você como é que é essa tua posição aí, se você acha que tem que, ah, tem que ter cota mesmo, tem que ter 50% homem, 50% mulher e acabou, ou você acha que assim, ué, se a mulher quiser entrar para a política, ela tem todo o direito como um homem de entrar e ganhar e etc. A minha pergunta complementa do Arthur, inclusive, porque para além disso, uma vez que nós tenhamos 30% de cotas, a gente sabe que tem um monte de laranja aí no meio, né, então assim, acho que a maioria das mulheres não recebe nenhum voto, inclusive, né, a grande parte das mulheres não recebe nenhum, então elas estão ali para cumprir tabela, né, só para... Sim, sim, e quando você começa a entrar no dia a dia e entender, assim, o que que muda essa chave, né, primeiro, não é só o fato de ser aberto para todas as mulheres que elas vão conseguir, de fato, serem candidatas competitivas e terem recursos para se elegerem, né, porque campanhas custam e não é só, né, são poucos que conseguem, por exemplo, bancar do próprio bolso uma campanha, uma campanha para deputado federal, no mínimo, você vai gastar um milhão, um milhão e meio uma campanha competitiva, então, você está falando em um sistema que ele vai beneficiar as pessoas que têm recurso, então, se são mulheres, né, independente da classe social levantar um valor como esse ou investir um valor como esse, não é fácil, então, o primeiro ponto é o que que eu acho, eu acho que a gente tem que entender o problema, né, de novo, fazer o diagnóstico, seria muito fácil para mim, até pelas minhas convicções, dizer, e a minha história, de que qualquer mulher poderia se candidatar e ter competitividade, mas quando a gente olha o diagnóstico do porquê que a mulher não participa, a gente entende que, dentro dos partidos, as decisões são tomadas por um grupo pequeno de homens que estão no poder há muito tempo e que se distribuem os recursos entre si, né, para a maior parte dos recursos vão para as mesmas pessoas, para as mesmas famílias e isso fica preso ali, né, você não consegue mudar essa realidade, por quê? Uma pessoa para entrar, ela vai precisar provar que ela tem influência ou que ela tem rede ou que ela tem dinheiro, se ela tem essas condições, aí você vê mulheres que conseguiram romper um pouco essa barreira e chegar nos 15%, se fosse assim, eu não teria tido em um mês de processo seletivo 307 mulheres inscritas e agora em uma semana mais 200, a gente está com 500 mulheres para conecta, então, assim, não é uma falta de interesse das mulheres em participar da política, pelo contrário, as mulheres têm muito interesse, elas querem participar, mas é um ambiente muito hostil, é o ambiente que eu encontrei dentro do Congresso e que eu vejo dentro dos partidos que você tem o Clube do Bolinha e por toda a questão histórica da participação das mulheres serem, ser, né, mais direcionada para as questões familiares, por exemplo, política e articulação, como é que uma mulher que tem filhos, que tem dupla, tripla jornada, ela vai conseguir fazer jantares, tomar vinho com os deputados, tomar vinho com as pessoas do Congresso, se ela, com a mesma intensidade que um homem, se ela tem uma condição diferente de cuidar ainda de muitos papéis que se sobrepõem. Então, acho que é um pouco, seria muito raso, assim, na minha visão, dizer que está aberto, qualquer mulher pode participar, o que eu acho é que tem que ter um limite, eu não acho que cota, eu acho que equilíbrio de gênero não é cota, né, é a mesma crítica que eu fiz, assim, as pessoas falam que é cota porque é difícil você ter mulheres competitivas, porque os partidos falam que estão procurando mulheres, mas eles não dão espaço, de fato, para as mulheres na mesma condição que dão para os homens que já estão ali. Mas qual que é a diferença entre cota e... Se você tem uma imposição do governo público, se você tem uma imposição do poder público de que X% das vagas são reservadas para mulheres, o que isso diferiria na prática de cota? É, essa não é uma política de assentos, né, não tem um número determinado, de candidatura. É uma política que, ela ajuda você a equilibrar a participação democraticamente, né, se nós temos 50% de mulheres no, como, né, dentro da população brasileira e 50% de homens, você coloca ali alguns limites para dizer, opa, a gente não pode ter um desequilíbrio, porque a democracia pressupõe representatividade. Se a gente não tem representatividade de um grupo que representa a maior parte da sociedade, essa democracia não está realmente funcionando. É cota, mas se chamar de cota dá uma conotação negativa, assim, é mais uma visão de enfoque de para que serve. Exato, eu acho que a finalidade é de equilibrar a participação na democracia. E a democracia, a gente sabe que um dos principais desafios dela é a cooptação, né, como a própria Alexandre trouxe aqui. As pessoas que têm mais poder, elas estão cooptando dinheiro e muito pouco chega para a população. A mesma coisa acontece com a participação das mulheres, né. Eu quero só jogar a bola para o... E aí 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 E aí